E aí Vai logo deixando o seu like Se você ainda não se inscreveu nesse canal Se inscreva agora nesse canal 3 bocas áudio E no final do vídeo não se esqueça de ir lá embaixo nos comentários De deixar a sua opinião Agora sim com vocês mais um Vintem em Forró 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 Vintem em Forró